O André é um jovem que acabou de tirar a carta há pouco tempo, e como muitos outros jovens em Portugal que acabam de tirar a carta, está habilitado a conduzir na estrada. Mas ao contrário do que possa pensar, se calhar não sabe conduzir tão bem como acha que sabe. É isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje, no aeródromo do Aeroclube de Torres Vedras, que mais uma vez gentilmente nos cedeu aqui o espaço, e que nós vamos aproveitar aqui um bocadinho da pista para fazer dois ou três exercícios de exemplo, só para o André ter noções de alguma coisa. Haveria muitos mais exercícios que podemos fazer com o André, mas vamos só pegar aqui por quatro ou cinco, só para o André ver se realmente faz diferença ou não. Então vamos lá, conduz o cinto, acho que agora tu a primeira a conduzir, está bem? Ok? Um pequeno embreagem. Vamos vá! Estás pronto? Estás embora! Um, dois, três, vamos embora! Agora para a esquerda, vai para a direita, agora para aquela esquerda, passas por esta aqui, vai daqui para a direita, agora para a esquerda, agora aceleras e aqui travas-se. Vamos lá! E agora fazemos a impressão de marcha, agora, está bom? Primeira, vai, passas por aquela beliza, para a esquerda, agora para a direita, agora vamos embora, aqui para a direita, agora dá-se a volta, dá-se a volta, dá-se a volta, e então vamos lá começar para o estacionamento. Bora, bora, bora. Vire, 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 vire. Faz tudo, 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 tudo. Tão. Um minuto, sete segundos. Uma data de pines aí no chão. E pelo menos eu contei dois. Estes meus exercícios preparados para o André perceber agora então e conseguir facilitar e melhorar. Vai, vai, vai. Mais velocidade, mais velocidade, mais velocidade, mais velocidade. Vai, vira. Exatamente, é isso mesmo, trata. Primeiro exercício já está. Pronto, que é o Slalom. Agora vamos fazer o teste do alce, que é desviar de um alce. Pode ser um alce. Vamos desviar de um alce. Não é preciso ir a fundo, mas um pouquinho mais velocidade. Segunda. Vai. E nada. Outra guinada. Indireita, 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 indireita. Trava, 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 trava. É isto mesmo. Pensávamos que ias morrer. Portanto, agora vamos fazer a impressão de marcha. Para ser sincero, tenho sim grande ciência. Mas como é para a televisão, vamos fazer aqui uma brincadeira mais gira. Só que pode também o André aprender aqui uma manobra engraçada, mas que não pode fazer na estrada. Olá André, tu portas-te em condições. Bora, 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 bora. Pega o travão. Exatamente. Está quase. Chega mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Bora. Mais, 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 mais. Agora tudo. Tudo. Pega o travão. E agora era primeiro e arrancávamos outra vez. Vamos fazer agora a última manobra do dia. O André vai parar aqui. Que vai ser o estacionamento. 35 km por hora. Enquanto estás a fazer esta manobra. Vai. Vai, 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 vai. Vira, não traves. Exatamente. Está bastante aceitável. Está bastante aceitável. Acho que sim. Fizemos aqui alguma rotação. Pronto. Agora. Com isto tudo feito. Vamos fazer uma completa. A ver se baixamos de 1 minuto e 7 segundos. Ok. Está bem? Primeira. Um. Dois. Três. Vamos embora. Segunda. Sempre para acelerar. Sempre a fundo. Sempre a fundo. Sempre a fundo. Agora ajusta aqui um bocadinho. Cuidado. Entra. Esquerda. Afunda. 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 Trava. 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 Costa para baixo. Deixa atrás. Bora, bora, bora. Pé na embaragem. Vamos embora. Bora, bora, bora. Mais velocidade. Uma doce. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Para. Mais devagar, tens de dar um bocadinho mais a aceleradora. Vamos embora. Vamos embora. Segunda. Mais devagarinho. Mais devagarinho. Ajusta a velocidade, ajusta a velocidade. Ajusta à velocidade... Bora, bora... Vai para aqui, vai para aqui, vai para aqui... Acelera a fundo, a fundo, a fundo, a fundo... Ajusta à velocidade agora de 35 km por hora, 35 km por hora, mas muito de pressa. Bora, bora, bora. Trava-me de mão. 51 segundos. Está mal. Foi muito bom. Está bom. E deixaste o carro ir abaixo imensas vezes com os nervos. É verdade. Querias fazer tudo de pressa. Às vezes... Está mal. Tentar fazer tudo de pressa é inimigo da perfeição. É verdade, é verdade. É verdade. Portanto, foi a experiência aqui com o André. André, achaste-te útil? Muito útil. Ajudou-te a desinibir aqui um bocadinho de certos receios que tinhas e… Sim, muito mesmo. Mas quando vais fazer isto para a estrada, estas aventuras, isto é só para te ajudar, não é? Para te prejudicar. Portanto, esta era a mensagem que eu queria passar aqui também a vocês e também às escolas de condução, de alguma maneira tente implementar, um bocadinho que seja, para os nossos jovens pelo menos saberem o que é o carro refugio de frente, o que é o carro refugio de traseiro, o que é ABS, para que é que serve, o que é que é um controle de tração, jogar aqui com as transferências de peso, a colocação das mãos, é tudo importante. E portanto, não venham com aquela conversa de que depois eles vão para a estrada e ganham experiência, está bem? E se ganhar a experiência na estrada não é bom para eles e não é bom para quem já lá anda, mete toda a gente em perigo, portanto, é a ação de formação que eu queria aqui e a alerta de deixar aqui às pessoas era esta, está bem? Espero que tenham gostado, continuem-nos a seguir no Facebook, subscrevam o nosso canal do Youtube e agora, André, dá lá aqui uma segunda às pessoas em condições. Estamos embora, até para a semana! Vamos lá. Padre, caro forte, caro forte, caro forte, caro forte, caro forte, caro forte aí, caro forte, caro forte, caro forte e caro forte, caro forte oito syro do próprio Se inscreva no canal.